As estradas mineiras vão ganhar um reforço na segurança. Cerca de 200 trechos já foram mapeados pelo DR e vão passar por intervenções. As obras nas rodovias estaduais de acesso ao aeroporto de confins também vão começar ainda este ano. Agora, o Estado também está repassando, que eu achei uma coisa muito interessante, certos trechos urbanos de estradas estaduais. O Estado está repassando a responsabilidade para as cidades e, ao mesmo tempo, remunerando essas cidades para que esses locais sejam mantidos. Isso é bom. Vamos lá ver. As melhorias na sinalização serão realizadas na MG10, parte da MG424 e LMG800. O trecho compreende cerca de 30 quilômetros entre a Estação Vilarinho, na Avenida Cristiano Machado, até o acesso à cidade de Lagoa Santa. A gente vai refazer toda a parte de sinalização da MG10 e dessas rodovias que dão acesso ao aeroporto de confins para a gente poder trazer mais segurança para todo mundo que precisa se deslocar para o vetor norte, que vá para a Serra do Cipó, que vá para a Lagoa Santa, que vá para Vespasiano e que chegue e volte do aeroporto de confins. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais publicou nesta semana o edital para as obras. A licitação deve ser concluída em 90 dias. O investimento deve chegar a 12 milhões de reais e as intervenções devem começar até o final do ano. A empresa vai ter que refazer toda a parte de sinalização viária dessas rodovias. Então ela vai ter que refazer a parte de sinalização horizontal, vertical, instalação de novos equipamentos de segurança. De acordo com o DR, o lançamento do edital faz parte de um programa de segurança viária. A previsão é que outros pontos críticos das estradas estaduais também recebam novas placas, muretas de metal, sinalização horizontal e outros dispositivos de segurança. A gente está lançando o DR pela vida, que vai ser um programa mais amplo, que vai abranger todo o estado de Minas Gerais, um programa de segurança viária. Então a gente já está mapeando todos os pontos em que a gente tem mais acidentes no estado, pontos que precisam de uma intervenção melhor de segurança. Então a gente tem 200 pontos já catalogados, onde a gente vai refazer a segurança desses pontos.